Márcio Vitor do Psirico já declarou sua admiração pelo sertanejo. Marisa e Cili Rodolfo, em cima do trio elétrico, arrasando todo mundo aqui, mostrando uma competência, inclusive em cima do trio. E dá um pouquinho com você, imagens de Ivete Sangalo. Marisa e Cili Rodolfo, em cima do trio elétrico, arrasando todo mundo aqui, mostrando uma competência, inclusive em cima do trio elétrico, arrasando todo mundo aqui, mostrando uma competência. Marisa e Cili Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, Fernando, e você? Tudo bom, e Rodolfo? Tudo bem, graças a Deus. Que legal, hein, cantar em cima do trio elétrico? Você viu que diferente, assim, não é a primeira vez que a gente faz um show no trio elétrico, mas a gente tá ensaiando, cada dia melhorando, né, mas é bem legal, né, é diferente. E que tal o Reboleixo? Pois é, né, o Reboleixo entrou aí no sertanejo agora, você viu? Não é só uma brincadeira que a gente faz, é rapidinho, a gente deixa pra Ivete Sangalo, que é a rainha, né, do Axé. Rainha de tudo, né? Tudo, com certeza, de tudo. Hoje, vocês estão aqui no evento que tá misturando, Ivete, Pissirico e vocês. Essa mistura tem acontecido há um tempo no interior, mas é um sucesso absoluto. O que você acha? Ah, eu acho ótimo, né, assim, o sertanejo começou a entrar agora com uma força total, né, ainda mais esses eventos junto com o Axé. É, então a gente ficou muito feliz, né, que a gente leva a nossa música pra um público totalmente diferente do nosso. E eu acho que só, só, só é bom pra gente, né, só é pra um portista, é isso. Eles, eles, eu sou fã de Maria Cecília e Rodolfo, eles sabem. Pela simpatia, pela graça da Maria Cecília, pela gentileza sempre que o Rodolfo recebe a gente. Gente, como tá esse trabalho de vocês? Eu tô lendo as notícias, vocês já estão montando um quarto DVD, já estão separando o repertório, é isso? É, a gente acabou de gravar um CD promo com 11 músicas inéditas e acho que no fim do ano a gente tem a intenção de gravar esse outro DVD. E aí a gente vai pegar essas músicas inéditas que a galera gostar, as que não gostar a gente tira fora, né. E mais algumas outras inéditas que a gente escrever, se Deus quiser, ou que os compositores mandam pra gente, algumas regravações. E se Deus quiser, vamos gravar esse outro DVD no fim do ano. Legal, então a gente vai acompanhando vocês esse ano inteiro, certo? Ainda tem turnê internacional que rola por aí e vai ter esse lançamento que a gente já está convidado, eu já me convido. Convidadíssima, Fernanda, convidadíssima. Tá vendo que eu não convidar, eu vou estar lá, né? É, que bom, que bom. Eu queria que vocês mandassem um beijo, então, pro programa ZTV. Então todos do programa ZTV, muito obrigada pelo carinho, obrigada Fernanda por vir mais uma vez no nosso show. Valeu. Isso aí. Valeu galera, um beijo, fiquei com Deus. Obrigado Fernanda, até mais. Valeu. Obrigado. Meu Deus, 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 Deus e inseris. É, debate! Obrigado.